Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu estou trazendo um vídeo bem rápido, mas pode ser bastante útil aí para muita gente. Como que você vai fazer para imprimir um e-mail? Caso você precise de um e-mail impresso, precise imprimir o e-mail, tem como você baixar esse e-mail, aí depois você pega e imprime ele. Como que você vai fazer isso? Você vai abrir aí o e-mail, o seu e-mail aí, no caso, abre aí, acessa o e-mail, deixa eu abrir aqui. Abri aqui o meu e-mail, aí para mim imprimir um e-mail, eu vou selecionar o e-mail que eu quero imprimir. Eu vou abrir ele, você clica aí sobre o e-mail para você abrir, aí abre o e-mail e está aqui. Aí como que eu vou fazer para imprimir? Eu vou clicar aqui em cima, nesses três pontinhos, está vendo aqui em cima? Três pontinhos, cliquei aqui e vou selecionar aqui, ó, imprimir. Clica aqui em imprimir, aí já abre aqui o e-mail completo, né? Aí para me baixar ele em formato PDF, talvez no seu celular pareça uma tela diferente, mas o processo é o mesmo. Você procura PDF para você baixar, aí eu cliquei aqui em PDF, eu já baixo o meu e-mail aqui, ó, em PDF. Aí depois é só eu imprimir se eu quiser. Então é isso, é só fazer isso que você salva algum e-mail, se você quiser baixar ele, depois imprimir, então é só seguir esse passo a passo. Então é isso, qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que eu estarei respondendo. Eu espero que este vídeo tenha ajudado, se ajudou, deixe um gostei, isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Um abraço e até mais. Fui! Fui!